Fala pessoal, ligado aqui no canal da Perfect Automotive Sabador. Já estamos no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina. Camarote lotado, casa lotada. Dá uma olhada no treino que rolou, né, que vai ter o Qualify e principalmente no treino de ontem. A gente vai soltar algumas imagens pra vocês e a gente já volta que o negócio tá pegando fogo. A gente vai soltar. Então vocês viram como foi o treino. Vai começar agora a qualificação. O Giovanni vai explicar pra vocês como que funciona tudo mais. Então fica ligado que é agora que o bicho vai pegar. Então eles vão pra cima aí pra montar as chaves no Qualify. Bora lá. Fala rapaziada do canal da Perfect. Estamos aqui sábado no Team 8Dript de 8Q. Vamos qualificar, nosso carro deu um probleminha. Não conseguimos treinar ontem, mas é isso. Vamos com tudo hoje, carro tá 100% agora. Pra quem não sabe, o Qualify é onde a gente classifica. São duas voltas, duas ou uma, depende da sua posição que você fica. Que é onde vai o chaveamento de chave. E quem fizer o maior ponto, fica na cabeça até o menor. E como que os juízes julgam isso? Existem três tipos de julgamento, que é linha, ângulo e estilo. E se você fizer a maior nota possível nos três quesitos, você tira 100 pontos. O essencial é sempre você procurar a volta de 100 pontos. Você fazendo o mais perto disso possível, com certeza você vai estar lá em cima. Então é isso. É o que a gente vai procurar. A gente vai procurar fazer 100 pontos hoje. Então é isso. Bora! A gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar. A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU A CIDADE NO BRASIL